Para procedimentos bucais mais complexos, como um canal ou um tratamento de gengiva, a população conta com os centros de especialidades odontológicas. São mais de mil espalhados pelo país. E para reforçar esse serviço, o Ministério da Saúde vai repassar um recurso adicional de 48 milhões de reais para os centros bem avaliados. Veja na reportagem. Sofia não economiza no sorriso. Há tempos que ela perdeu o medo da cadeira da dentista. Faz cinco anos que a pequena portadora de síndrome de Down frequenta o Centro de Especialidades Odontológicas Maria Torres, em São Caetano do Sul, cidade da Grande São Paulo. A gente sempre foi bem recebida, sempre foi rápido. O agendamento, pela primeira vez que a gente passou, sempre atendido pontualmente, sempre no dia certinho. Maria Tereza é uma das profissionais que ajuda a população da região a abrir um sorriso sem medo. As vezes o paciente acha que porque é um serviço público municipal, que a gente tem um material de segunda linha. Não, pelo contrário, é tudo de primeira linha. Nós temos todas as assistentes que estão sempre com a gente, os coordenadores. Então, assim, é um serviço... Dá gosto trabalhar num serviço assim, porque nós estamos super bem assessorados, né? E é muito bom. O Centro de Especialidades de São Caetano é um dos mais de 600 em todo o país que tiveram resultados adequados ou excelentes no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Céus. Essas unidades vão receber um repasse suplementar de verbas do Fundo Nacional de Saúde. Os recursos já começaram a ser enviados para os fundos estaduais ou municipais do setor. No total, o incremento no repasse é de cerca de 48 milhões de reais por ano, para que 673 municípios de todo o país possam investir na melhoria do atendimento especializado em saúde bucal. A avaliação aconteceu em 2013. 981 centros se inscreveram. O Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, vão avaliar os Centros de Especialidades Odontológicas anualmente para que a gente consiga monitorar e se antecipar aos problemas do serviço. Porque não é bom que essa avaliação seja feita de uma maneira muito longa. É bom que a gente se antecipe aos problemas. Por isso que essa avaliação passa a ser anual. O programa cria incentivo para os centros que prestarem um bom serviço à população. A adesão foi voluntária. E logo ao se inscrever, cada centro recebeu um incremento de 20% no orçamento. Aqueles que não atingiram as metas de qualidade perderam o incentivo. Mas os que tiveram resultados bons ou excelentes tiveram aumento de 60% ou 100% no repasse de recursos federais. Só para o estado de São Paulo são mais de 11 milhões de reais para 144 centros de especialidades. De 111 municípios que apresentaram resultados entre adequados a ótimos. Os CELs começaram a ser implantados em 2004. Em 11 anos, foram criadas 1.307 unidades do serviço. A saúde bucal é um foco importante nosso de prevenção contra futuras doenças a nível odontológico. Renato utilizou o centro pela primeira vez e aprovou o serviço. Um mês que eu estou frequentando aqui e assim, eu fiz um tratamento meio que completo. Desde limpeza, abrangiu tudo, no geral. E fui muito bem tratado aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma